Ok. O ensino bíblico a respeito do pecado apresenta nitidamente dupla face. A depravação abissal da humanidade e a sobrepujante glória de Deus. A sombra do pecado está sobre cada aspecto da existência humana. Fora de nós, o pecado é um inimigo que seduz por dentro. Compere-nos ao mal como parte de nossa natureza caída. Nesta vida o pecado é intimamente conhecido, ainda que permaneça estranho e misterioso. Promete a liberdade e mais escraviza, produzindo desejos que não podem ser satisfeitos. Quanto mais nos debatemos para escapar ao seu domínio, mais intrinsecamente nos enlaça. Compreender o pecado nos ajuda no conhecimento de Deus. Porém, o pecado distorce até mesmo nosso conhecimento do próprio eu. Mas se a luz da iluminação divina consegue penetrar as trevas, e não somente as trevas, mas também a própria luz, então poderá ser mais bem analisada. Percebe-se a importância prática do estudo do pecado na sua gravidade. O pecado é contra Deus, afeta a totalidade da criação, inclusive a humanidade. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno. E o remédio para o pecado é nada menos que a morte de Cristo na cruz. Os resultados do pecado abrangem todo o temor, sofrimento e da morte. Finalmente, as trevas do pecado demonstram, num contraste nítido e terrível, a glória de Deus. Então temos aí a introdução acerca de ramartologia. Na página 42, 1. Pensar mais claro e bíblicamente a respeito das coisas de Deus. 2. Defender melhor a fé e elaborar uma crítica mais correta dos outros sistemas. 3. Ministrar de modo mais eficaz aos crentes e não-crentes. Então o estudo da ramartologia nos proporciona isso. Ele vai trazer maiores definições, a gente vai ver aqui na página 45, tá? Mais ramartologia, tá? Então, ramartia que é a seca do pecado. E pecado que é errar o alvo, tá? Então você tem essas situações nas quais o pecado é uma distorção. O pecado é um erro, tá? Então o pecado é definido como errar o alvo e ramartia que é o termo grego para pecado. Então de ramartia vem ramartologia, a doutrina acerca do pecado. E aí, olhando para essa questão, tanto do pecado quanto do mal, de modo geral, ele vai até falar um pouco acerca de mal aqui e depois a gente vai trazer alguns termos maiores acerca de mal. Você tem mal escrito de duas maneiras. Então é importante a gente saber disso porque isso vai nos ajudar no entendimento melhor acerca disso. Você tem mal com U e mal com L. Um é adjetivo e outro é verbo, tá? Verbo é ação e adjetivo é o que qualifica um substantivo, tá? Então você tem mal com U e mal com L, tá? Então o mal com U é como você dizer que uma pessoa é má. E o mal com L é como você dizer que uma pessoa está má. Então o mal com U, que é um adjetivo, tá? E o mal com L, que é um verbo, tá? Verbo é ação. Então é dizer, olha, tal pessoa, Joãozinho, fez algo mal. Ele fez o quê? Pôs o pé e tal pessoa caindo. Ou ele roubou alguma coisa. Ele fez o mal, tá? Então a sua ação é má. Mas eu não estou falando da sua essência. Eu estou dizendo, olha, talvez ele tenha feito isso aqui porque ele estava com raiva. Ou porque ele foi motivado por alguma coisa. Ele roubou uma banana porque estava com fome. Então foi uma ação. Não necessariamente estou falando da sua essência. Mas é uma ação. Mas em outro momento, pode dizer, não, Joãozinho é mal. E aí, agora eu estou falando acerca do que ele é, tá? Então eu estou, em relação a um substantivo, eu estou dando a qualidade dele. Estou dizendo, olha, tal pessoa é má, tá certo? É má em essência. Aquilo diz respeito a quem ela é. Ou ela é má. Ou eu posso falar de uma ação. Não, ele fez o mal, mas ele não necessariamente é mal. Então é disso que estamos falando quando diferenciamos mal com U e mal com L. Porque vai vir aquele texto famoso, né? Que as pessoas gostam de citar. Eu faço as trevas e crio, eu crio as trevas e faço o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Está na Isaías. Aí alguém pergunta, olha, mas Deus disse que faz o mal. Então Deus é mal. É isso? Deus é bom ou Deus é mal? As pessoas geralmente colocam nesses termos, né? E aí nós, a partir daquilo que temos dentro da Sagrada Escritura, Bíblicamente falando, nós podemos tranquilamente responder. Deus é bom. Deus é perfeito e bem. Ah, mas quando ele diz que fez o mal. Veja, a própria construção da frase nos explica. Fez o mal. Que situação? Na situação em que Deus, ele é perfeito e bem, mas ele também é juízo. E enquanto Deus que julga e Deus que condena, porque tem o direito de julgar e condenar a quem ele entender ser justo, condenar, quando ele traz juízo, esse juízo, ele aparece para nós, ou ele se expressa como um mal. Que mal? Mal como ação. Deus vai julgar a terra. Por exemplo, Deus vai permitir que venha a guerra contra Israel. Uma nação estrangeira vai invadir Israel e vai destruir e vai levar cativo. Por quê? Porque reiteradamente Deus enviou profetas e eles rejeitaram. E eles fizeram de conta que não era com eles. Eles blasfemaram de Deus. Reiteradas eles. Então o que Deus fez? Deus na sua soberania, como todo poderoso que é, como rei do universo que é, ele decretou. Vai vir juízo sobre Israel. Eu vou trazer uma nação estrangeira e vai destruir toda a terra e vai levar o povo cativo. Pronto. Aquele povo que está sofrendo esse juízo de Deus, o que eles vão dizer? Está-nos acontecendo um mal. Um bem é que não é, né? Um povo invadir ali, matar pessoas, destruir tudo e levar o resto cativo, eles vão dizer, está-nos acontecendo um mal. E esse mal foi determinado por Deus. Mal comum ou com ele? Mal com ele. É uma ação. Está certo? É um verbo. Está dizendo, Deus está realizando juízo e esse juízo nos ocasiona um mal. Um mal no sentido de destruição. Mas e o mal comum que fala acerca de essência? Acerca daquilo que a pessoa é? Deus é mal? Não. No sentido de que a essência de Deus não é má. A essência de Deus não é o mal. Deus é bom. Só que, ao mesmo tempo que Deus é bom, Deus também é justo. Deus também é juízo. E Deus também tem autoridade para trazer sentenças de juízo. Sentenças de condenação, quando necessário. E essa condenação, esse juízo, será sentida por aqueles que são alvo dela como mal. Então, você tem mal como ação e mal como essência. Deus é mal em essência? Não. Mas Deus pode fazer o mal, sim. No sentido de que ele opera juízo. Então, quando a gente começa a olhar para essas questões, a gente começa a ver o seguinte. Olhando para o texto lá de João. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Tudo aquilo que foi feito, foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Olha só que declaração de João. Sem ele, nada do que foi feito, se fez. Ele deixa muito claro que tudo que existe, existe como criação do verbo de Deus, que era Jesus Cristo. E lá em Gênesis, capítulo 1, conforme a criação foi sendo feita, Deus foi afirmando em relação a ela e viu que era bom. E viu que era muito bom. Então, você tem esses dois textos, que trazem duas afirmações para nós muito importantes. Uma, tudo que existe, foi criado por Deus. Não existe nada que seja fora do âmbito da criação de Deus. Tudo que foi criado, foi criado por Deus. E outra, tudo que foi criado por Deus, foi criado bom. Quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar o seguinte. Se tudo que foi criado, foi criado por Deus. E se tudo que foi criado por Deus, foi criado bom, e o mal? Como é que a gente resolve esse negócio do mal? O mal, vamos colocar assim, o mal em essência, o mal comum, o que é o mal? O mal não é um elemento criado por Deus. O mal não é uma coisa criada por Deus. O mal é um acidente. O mal é a ausência do bem. Você tem, por exemplo, a luz. A luz foi criada por Deus. A luz, de fato, é uma criação de Deus. A luz, ela irradia em todas as coisas. Ela penetra, inclusive, ela atravessa o vídeo e tudo mais. Ela irradia em todas as coisas. Onde a luz irradia, ela promove, ela altera, promove um efeito sobre aquilo que ela está, com o que ela está interagindo. Ela aquece, tá? Então, você tem a interação da luz. Você tem um ponto de luz, tá? Mas, se eu pegar esse ponto de luz e bloquear esse ponto de luz em relação a alguma superfície, você terá, então, esse lugar que está bloqueado, esse lugar no qual a luz não está acessando, você tem o quê? Você tem trevas, exatamente. Escuridão ou trevas. Então, veja que trevas ou escuridão não é algo por si. Algo que exista por si. Mas é algo que está existindo devido à ausência de outra coisa. As trevas existem por ausência da luz, tá? Então, se eu tirar o bloqueio, você tem luz novamente. As trevas só estão presentes como um bloqueio da luz. Então, as trevas não existem por si mesmas. As trevas são resultado da ausência de luz. Assim também, outro exemplo que eu gosto muito de dar em relação à questão do mal na criação, porque tudo foi criado pelo verbo e tudo foi criado bom. Se tudo foi criado pelo verbo e foi criado bom, onde está o mal? Como é que o mal vê esse tipo? E aí, um dos exemplos é a questão do mal ser semelhantemente à analogia da luz. As trevas são a ausência da luz. Assim, o mal é a ausência do bem. O mal não é uma criação por si mesmo. O mal é a deterioração de uma coisa que era boa. E aí, dentro disso, outro exemplo, o mal, ele não é uma coisa em si. Ele é a deterioração de uma coisa que era boa. Por exemplo, o ferro. O ferro é um elemento criado por Deus. Deus criou todas as coisas, nelas inclui, por exemplo, o ferro. Então, o ferro é um elemento criado por Deus. Mas e a ferrugem? O que é a ferrugem? Ação do oxigênio não tem. É a oxidação, né? E aí, vai deteriorando o ferro. Na deterioração do ferro, produz a ferrugem. Então, o ferro, conforme vai sendo estragado, ele vai se tornando ferrugem. Como resultado, vai se tornando ferrugem. E aí, você tem outra analogia boa. O ferro é a criação original. E a ferrugem é a deterioração do ferro. Assim também, o bem é a criação original. O mundo foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus. Os anjos foram criados por Deus. E o que é o mal dentro de tudo isso? O mal é a deterioração da criação de Deus. Os anjos foram criados por Deus. Mas, no coração daquilo que a gente pode chamar de aquele ungido, que posteriormente será chamado Satanás, alguns chamam de Lúcifer, mas incorretamente. E o termo Lúcifer não é aplicado a Satanás, tá? O termo Lúcifer, se eu falar para vocês, verdadeiramente, a quem é aplicado o termo Lúcifer, lá na carta de Pedro, o termo Lúcifer é do latim, tá? Da língua que é utilizada pelos católicos. Do latim, tá? Então, é uma tradução para o latim. Uma tradução lá de Pedro, no latim, aparece o termo Lúcifer. E aparece em relação a quem? Em relação a Jesus. Até que... E aí vai deteriorando o ferro. Na deterioração do ferro, produz a ferrugem. Então, o ferro, conforme vai sendo estragado, ele vai se tornando ferrugem. Como resultado, vai se tornando ferrugem, tá? Quem foi criado por Deus? O homem foi criado por Deus. Os anjos foram criados por Deus. E o que é o mal dentro de tudo isso? O mal é a deterioração da criação de Deus. Os anjos foram criados por Deus. Mas no coração, daquilo que a gente pode chamar de querubim ungido, que posteriormente será chamado Satanás, alguns chamam de Lúcifer, mas incorretamente. E o termo Lúcifer não é aplicado a Satanás, tá? O termo Lúcifer, se eu falar para vocês, verdadeiramente, a quem é aplicado o termo Lúcifer, lá na carta de Pedro, o termo Lúcifer é do latim, tá? Da língua que é utilizada pelos católicos. Do latim, tá? Então, a tradução para o latim. Uma tradução lá de Pedro, no latim, aparece o termo Lúcifer. E a paz em relação a quem? Em relação a Jesus. Até que a luz seja produzida no vosso coração. E aí, essa luz que é produzida no coração, a tradução dela é Lúcifer. Então, esse Lúcifer, que é citado ali em Pedro, no latim, é acerca de Jesus e não acerca de Satanás. Ele é utilizado de forma incorreta, por causa de uma má tradução lá do texto de Isaías. Acerca do rei, que é chamado Rileu, tá? Estrela da manhã. Então, ele queria ser a estrela da manhã. Ele queria ser Rileu, tá? E aí, nessa, quando foram traduzir, aplicaram Lúcifer nessa tradução. Então, acerca daquele rei, na Isaías, diz que ele se julgava tão importante que ele se achava a estrela da manhã. E aí, essa estrela da manhã traduziram no latim para Lúcifer. Só que, quando fala acerca dele, diz que acima do trono de Deus estabelecerei meu trono. Só que há um inferno que será lançado. Então, Isaías, ele começa essa profecia falando acerca desse rei, tá? Mas essa profecia tem um duplo alcance. Fala primeiro acerca desse rei e, posteriormente, também fala acerca da atitude insana de Satanás. Quando deixou a vaidade entrar no seu coração e ele tentou estabelecer seu trono acima do trono de Deus. Ele começa falando desse aqui, mas ele termina falando de um ser espiritual. E aí, na hora que fala acerca da estrela da manhã, no hebraico Rileu, traduzindo para o latim Lúcifer. Aí, os caras começam a se associar. Ah, se ele é uma representação de Satanás, que quis colocar seu trono acima do trono de Deus, e aqui foi aplicado o termo Lúcifer, então ele é Lúcifer. E aí, começam esse equívoco, né? Porque ele quis ser, ele quis se colocar nessa posição, mas ele nunca foi. Ele pensava ser, ele pensava ter esse poder, de ser a estrela da manhã, de se colocar assim no trono de Deus. Mas ele pôde? Não. Tanto que ele foi lançado. Então, quando ele foi lançado, Jesus até disse no Evangelho, via Satanás caia do céu como raiva. Ele diz dessa maneira, acerca da queda de Satanás. Só que o termo Lúcifer nunca foi aplicado a Satanás. Então, é interessante a gente desmistificar essa questão aí, tá? Então, veja. Deus criou quem? Anjos. Deus criou os anjos bons. Só que um deles deixou a vaidade entrar no seu coração, se envaideceu, quis se levantar contra Deus, quis colocar seu trono acima do trono de Deus, e não somente isso, convenceu a terça parte dos anjos a entrar com ele nessa atitude insana, nessa atitude blasfema, irreverente diante de Deus. E o que aconteceu em relação a eles? Foram lançados, foram precipitados. Então, Deus criou os anjos bons, mas devido a um mau uso das suas vontades, devido a más escolhas e más decisões, eles corromperam sua natureza. Deus criou o homem e a mulher bons, tá certo? Puros. Mas devido a eles darem ouvido a sedução desses seres caídos, eles também se deixaram levar e também caíram, desobedeceram flagrantemente a Deus. Deus disse, como é de todos, menos dessa. Satanás chega para Eva, tá? Deus havia tratado com Adão, isso aí. Satanás chega em Eva. Aí, Adão deveria ter comunicado corretamente para ela. E aí, não sei se a comunicação foi muito boa. Só sei que no primeiro momento, Eva até respondeu bem. Ele disse, como é que é essa história? Você não pode comer de nada. Eva disse, não, podemos comer tudo, menos dessa. Essa você não pode comer nem tocar. Ela já queria sempre tocar, né? E aí, por quê? E aí, não, porque se você comer, você morre. E aí, qual é a argumentação que Satanás coloca? Não morreram, não morrereis. Deus disse, se você comer, você morre. Satanás disse, não morrerás. Antes, será como Deus. E aí, despertou no coração de Eva o quê? O desejo por divindade. Você já tem o jardim. Você já tem a bonança. Você já tem vida. Você já tem tranquilidade. Paz. Tá certo? Mas, agora, você quer algo que não é para você. Você quer divindade. Você quer ser Deus. E foi essa a promessa de Satanás. Você será como Deus. Conhecedor do bem e do mal. E aí, quando ele faz essa promessa, de uma forma ambígua, né? Talvez, Eva pense. Será como Deus. Com poder. Todo poder. Podendo ir aonde quiser. Quando quiser. Como quiser. Fazer o que quiser. Talvez, ela tenha se apaixonado pela ideia da divindade. Mas, naquela proposta, você tinha uma ambiguidade. Será como Deus. Em que aspecto? Conhecedor do bem e do mal. Deus conhecia o bem e o mal. Deus conhece tudo. Só que Deus não é afetado pelo mal. Mas, quando Eva comeu e deu ao seu marido, e anos passaram a ter esse conhecimento do bem e do mal, aquilo trouxe destruição para eles. Principalmente, porque era uma desobediência flagrante a lei de Deus, a ordem de Deus. Deus havia dito, não comeu. Eles fizeram o que? Comeram. Quando comeram, tiveram contato com isso que eles chamam de conhecimento do bem e do mal. Que trouxe para eles o que? A primeira reação, quando tiveram. Sentindo vergonha entre si e para com Deus. Sentindo vergonha devido ao quê? Devido à destruição daquilo que havia sido feito bom. Antes, eles, de tal modo, eram puros, que poderiam conviver tranquilamente com a nudez, sem qualquer tipo de sentimento negativo. A partir desse momento, eles olham para a mulher, e a mulher olham para ele, e cada um sente vergonha um do outro. Por causa dos sentimentos depravados que agora estão presentes neles. Por causa da destruição do que era bom. Antes era perfeito e harmonioso. Agora está destruído. Agora está contaminado. Agora está corrompido. Então, ambos vão preparar folhas de figueira para cobrir sua nudez. Algo que é insuficiente. As folhas de figueira são uma tipologia da religião humana. A religião humana é o religare. É a tentativa do homem se religar com Deus, através de rituais. Só que são rituais mentirosos e insuficientes. Semelhantemente aos aventais que Adão e Eva fizeram para cobrir sua nudez. Para tolerar uma presença do outro sem imaginações e pensamentos iguais. Só que quando Deus veio passear na viração do dia, ambos se escondendo de Deus. Não tinham mais liberdade, não tinham mais tranquilidade para se expor diante de Deus. Deus disse, onde estás? Adão não responde, né? Que não foi... Se escondeu porque estava nu. Quem disse para você que estava nu? Aí vem toda aquela linha de acusação. A mulher que tu me deste, me deu o fruto da árvore que eu comi. Vai a mulher. A serpente me enganou. Aí em relação a serpente, Deus traz uma condenação. Em relação a mulher, também haverá punição. Terás filhos com dores. Seu desejo é para teu marido. Em relação ao homem, trabalharás até reproduzirás espinhos e carnes. E com sofrimento, obterás seu pão. Mas dentro do juízo, também vem promessa. Deus diz, da semente da mulher, haverá inimizade entre ti, entre tu e a serpente. A serpente e você. Esse que ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o acompanhado. Então você tem a promessa que da semente da mulher, vem um que esmagará a cabeça da serpente. Você tem essa situação que mostra para nós claramente como que se deu a presença do mal. Então, os anjos eram seres puros, mas se deturparam. Os homens eram também seres puros, mas pecaram. E o pecado do homem trouxe consequência sobre toda a natureza. Então você tem todo um universo, toda uma natureza em processo de degradação, de destruição, devido à entrada do mal. O que é o mal? A destruição do que é bom. Todo mal um dia foi criado bom, porque tudo foi criado pelo verbo, e tudo que o verbo criou, criou bom e perfeito. E tudo que foi criado bom e perfeito, em algum momento, não tudo, mas o mundo que foi criado bom e perfeito foi deturpado. Tanto em relação aos seres espirituais, quanto em relação aos seres humanos. Então você tem aí a presença do mal no mundo. No mal não só no nosso mundo, mas no universo de modo geral. É a deturpação daquilo que foi criado bom, por um Deus bom e por um Deus perfeito. Então é nesse sentido que a gente quer trazer a questão da presença do mal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos seguir mais um pouco. Na página 45, vai trazer algumas definições. Capítulo 3, capítulo 2, aliás. Definição de termos. Numa análise teológica, acerca de qualquer tema relacionado a ela, é indispensável que se interdique uma parte especial à apresentação e explicação dos principais termos e conceitos que envolvem. Porque além de facilitar a trajetória com o destino ao alvo de tal análise, isso também contribui para que equívocos sejam evitados. E aí ele vai trazer algumas definições. Sendo assim, nos dedicamos, nesse primeiro capítulo, a essa importante tarefa de apresentar os termos que fundamentam o estudo da ramarteologia, seus respectivos significados e suas aplicações. Vamos lá. Ramarteologia. Ramarteologia é o grande e principal objeto de nossa abordagem nessa disciplina. E por essa razão começaremos pela definição desse termo. Como se percebe, essa palavra é de uso teológico que designina a doutrina do pecado. Além disso, esse termo inclui os aspectos a respeito do pecado, assim como sua natureza, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Etimologicamente, a palavra pecado se encontra em nossas versões a partir da palavra hebraica ratat. É traduzida pela septuaginta a partir da palavra ramartia. Esse termo do grego é ramartia, fazendo referência a tudo que está vinculado ao pecado e suas mais variadas expressões. Portanto, a ramarteologia designa o estudo, a ciência ou a doutrina acerca do que a Bíblia diz sobre o pecado e tudo o que o envolve. Então, temos aí a questão do pecado e ele vai trazer as definições. Iniquidade, errar o alvo, injustiça, impiedade. Ele vai trazer algumas definições importantes. Iniquidade, talvez seja o melhor termo que define o pecado em si, principalmente com base no texto de 1 João 3, 4. Pecado é iniquidade. Em linhas gerais, em seu âmago, o pecado é violação da lei de Deus. Conforme nos informa o teólogo Eurico Bergstein, a iniquidade significa uma falta de equidade. Então, esse I é a negativa. Equidade é o correto, é estar de acordo com a justiça de Deus. Iniquidade é não ter iniquidade, é estar contra a justiça de Deus. Por isso que o pecado é iniquidade. O pecado é rebelião contra Deus. Então, você tem essa situação colocada aqui. De acordo com a exposição, o supracitado, podemos afirmar que iniquidade é o que caminha no sentido contrário à retidão. Então, temos aí a palavra iniquidade sendo esta oposição àquilo que é correto. Oposição àquilo que é conforme a lei ou a justiça de Deus. Ele coloca também aqui no próximo parágrafo, iniquidade é anomia, do grego nomos, que é a lei. Que é lei, né? Mas o prefixo negativo A, sem lei, ilegalidade, iniquidade, reforçando a ideia de desordem, justamente pela ausência da lei divina. Com anomia, nomos é lei, A, uma partícula negativa, anti-lei, contra-lei. Iniquidade no sentido de não equidade, no sentido de ser contra a lei de Deus. Então, a iniquidade, a definição de pecado, é oposição a Deus. O que Deus coloca como certo? O que Deus coloca como justo? O que Deus coloca como correto? Pronto, eu estou contra isso. Se o correto é o casamento monogâmico, heterossexual, e eu estou contra isso, aí eu vou defender outras formas de vida. Podem até ser outras opções válidas para a sociedade, mas não para Deus. Estabelecendo a sua lei, qual é aquilo que é aceitável para ele. Aquilo que é aceitável em conformidade à natureza que ele criou. Está certo? Aquilo que está de acordo com a natureza que ele mesmo estabeleceu. Outras formas de vida, está contra, está na iniquidade, está no pecado, está na anomia. Está contra a norma de Deus, contra a lei de Deus. Errar o alvo, página 47, no finalzinho. Um dos termos mais usados e conhecidos no estudo da armatiologia é Errar o alvo. Este conceito tem sua origem no grupo de palavras hebraicas representado por chatar. Esse vocábulo aparece mais de 522 vezes nas páginas veterotestamentárias, ou seja, no Antigo Testamento, na parte 47, em uma clara demonstração da abrangência desse termo quanto ao tema do pecado. A ideia do alvo tem a mesma conotação de padrão e objetivo. E diz respeito, ok, aqui algum termo ficou confuso. Numa referência a algumas verdades sobre o pecado. 1. Realidade externa do pecado. Gênesis 4, 7. 2. Um padrão sistemático do pecado. Ao pecado como erros. Também Levite 4, 2. E as ofertas exigidas por causa do pecado, também cita aqui, Levite 4, 8. As passagens bíblicas acima nos mostram que este alvo é a lei de Deus. E que todas as vezes que deixamos de obedecer, não nos submetemos a sua vontade. Então aí você entende por que é aplicado essa definição ao pecado como Errar o alvo. Porque a gente ouve muito isso aí, mas as vezes não tem uma definição melhor, não procura saber melhor acerca do porquê. O alvo sendo a lei. O alvo sendo aquilo que Deus estabelece como correto, como justo. E aí quando você não se atenta às normas de Deus, você erra o alvo. Errar o alvo é pecado. E o pecado é exatamente isso que está sendo estudado aqui dentro da ramar teologia. É você sair do padrão de Deus. Você sair daquilo que Deus estabeleceu como correto pela sua palavra. Injustiça. Outra expressão muito comum na disciplina sobre o pecado e a injustiça. Segunda de Terceira de Vicente 2, 7 ao 12. originada do termo adquia, que traduzido quer dizer ilegalidade. Se eu não me engano, lei é de Caio, de Caio Simen. Ilegalidade. Comumente explicada como iniquidade. Nas traduções das bíblias que temos acesso. Variando de mero engano até violações grosseiras da lei. O ponto de vista bíblico, além de grande extensão e profundidade, a injustiça predomina entre os homens, levando-os a constantes práticas abomináveis. Então você tem já a iniquidade e aqui injustiça, que é a negação da justiça. Aquilo que é justo, aquilo que é inconformidade com a vontade perfeita de Deus. Então se você está agindo em contrariedade à vontade perfeita de Deus, você está dentro de injustiça, ou conforme ilegalidade ou iniquidade, que ele coloca aqui. Você está contra a lei. Contra a lei estabelecida por Deus. Impiedade. Impiedade é outro termo que compõe um estudo sobre o pecado. E precisa ser bem compreendido para uma boa análise dessa disciplina. Do grego a sebeia, que traduzido é o que chamamos de impiedade. Com o prefixo negativo A, com sebomai, reverenciar, adorar, etc. Sugere uma insensibilidade espiritual. E impiedade sugere uma insensibilidade espiritual, que resulta em pecado grosseiro e grande condenação. Então impiedade contra piedade. E piedade tem a ver com reverenciar ou adorar a Deus. Essas práticas pecaminosas apontam para a quebra da lei. Contrastando com o Deus pessoal, que pela sua palavra trouxe a existência de todas as coisas de forma ordenada e boa. Se pensarmos sobre a personalidade divina e humana, isso já pressupõe a existência da ordem e sua necessidade. Sendo assim, a ausência dessa ordem dá origem ao termo técnico desordem da personalidade. E em termos teológicos quer dizer pecado. E nesse caso, impiedade. Então, impiedade é você estar em um relacionamento de adoração e de reverência. A reverência é aquela situação. A pessoa é mais importante que você. Ela é fundamental para você. Você, de fato, a ama e a respeita. Então, o que você faz? Você a reverencia. Então, esse é o relacionamento natural do homem para com Deus. De reverência. De reverenciar a Deus. De adorar a Deus. De se submeter a Deus. Mas quando isso é quebrado. Quando essa piedade é quebrada. E ele agora não se importa em ferir a Deus. Não se importa em agredir a Deus. Não se importa em blasfemar contra Deus. Ele pode ser qualificado como ímpio. Pode ser qualificado como estando na impiedade. Então, chamar uma pessoa de ímpio. A gente, inclusive, é bom a gente tocar nesse assunto. Por quê? Porque a gente, às vezes, usa mal as palavras. A gente, às vezes, aplica de forma correta. Às vezes, você quer chamar uma pessoa que é incrédula de ímpia. E nem sempre é isso. Então, a pessoa é incrédula. Ela duvida acerca da deficiência de Deus. Ou ela está dentro de uma outra religião. Que adora um outro Deus. Que não reconhece acerca do Deus bíblico. Ou que não conhece mesmo. Então, você tem essas pessoas que estão dentro de uma impredulidade. Ou estão sendo enganadas dentro de um outro conceito religioso. Mas dizer que a pessoa é ímpia é um pouco mais do que isso. É dizer que a pessoa não referencia a Deus. É dizer que a pessoa não se prosse diante de Deus. Não respeita a Deus. É um passo além. É como, por exemplo... Imagina que a pessoa, às vezes, não gosta. Você é ímpia. É um... Você fala, mas por que eu sei que o Deus não vira? Eu já estudei em várias vezes. Sim, sim. Para ele, você é uma opência. É verdade. Porque ele sente que é algo grave. E, de fato, é grave. Quando você diz que uma pessoa é ímpia, você diz que a pessoa não diferencia a Deus. Ela não respeita a Deus. Por exemplo, se você for evangelizá-la, ela vai blasfemar o que você está falando. Ela vai se opor a Deus de uma forma agressiva. É diferente de uma pessoa que, por exemplo... Olha, eu não tenho certeza se Deus existe. Mas ele mantém um certo respeito. Fala, mas eu não sei. Eu não tenho certeza. Eu não me relaciono com Deus. Agora, quando a pessoa é agressiva, quando a pessoa é jocosa, ela zomba, aí ela é um ímpio. De fato, você tem uma situação de impiedade. Quando a pessoa tem toda essa agressividade para com Deus e a sua palavra. Paz, eu estou com sono, hein? Impiedade. Vamos lá. Página 50. Vamos caminhar um pouquinho mais só. Só mais um pouquinho e a gente já conclui. Página 50. Olha só. Outro termo muito comum nas Escrituras referindo-se a algum desdobramento do pecado é transgressão. Do grego parabases. Aparece cerca de oito vezes no Novo Testamento. Essa palavra nos traz o entendimento de alguém que não respeita as leis estabelecidas. Transgredir. Ultrapassar. Transpassar. É você ter um limite e a pessoa diz, não quero saber. Não me importo com esses limites. Eu vou transgredir. Se ela transgride, ela está quebrando aquele limite. É como as pessoas falam sobre tabu. E tem certos grupos que dizem que tem que quebrar todos os tabus da sociedade. Se você quebrar todos os tabus da sociedade, você está abrindo caminho para pedofilia, está abrindo caminho para zoofilia, está abrindo caminho para um incesto, você está abrindo caminho para assassinato, roubo, crimes. Todo o que é tipo de coisas que são restritas, que são bloqueadas pela lei, pela norma, ou pela lei escrita, Código Civil, Penal, Constituição e tudo mais. Ou por leis morais. Tem leis que não são escritas. Mas é uma lei moral. Uma lei que está presente, que foi comunicada por tradição, de geração em geração. Um filho não pode ter sexo com a sua mãe. Por quê? Você tem um tabu moral aí. A lei talvez nem se importe com isso. Aí alguns, um tempo atrás, você tinha a qualificação como incesto. Mas, na situação da sociedade de hoje, eu nem sei como está mais isso aí. Talvez eles nem olhem para isso, nem se importem mais com isso. Mas tem um tabu moral. Uma sociedade criada, formada, a partir de uma cosmovisão judaico-cristã, na qual, em Sagradas Escrituras, você tem as leis. Você lembra das leis lá de Moisés, onde diz, não descobrirás a mordeia do teu filho? Não descobrirás a mordeia da tua filha? Exatamente, você vê. Por que Deus estabeleceu aqueles padrões? Porque aqueles padrões... Na língua de hoje também. Sim. Por que Deus estabeleceu aqueles padrões? Porque aqueles padrões estavam sendo quebrados por outras sociedades. Que sociedade? Sociedade de Canaleia, por exemplo. Por que Deus estabelece todos aqueles regramentos? Porque aquilo não era praticado dentro daquelas sociedades. Esse regramento não era praticado. Eles transgrediam todos esses limites com todos esses tipos de práticas. Então, quando Israel foi levantado por Deus para tomar posse daquela terra e para eliminar aquele povo, Deus estabeleceu os regramentos, Deus estabeleceu os limites, os tabus. Não farás isso, não farás aquilo, não terás esse tipo de relacionamento, não se relacionará com essas linhas familiares, porque isso é incesto. Então, Deus colocou todos esses limites. Esses limites são tabus. E esses tabus foram passados de geração em geração por tradição, que vão sendo aprendidos a partir dos estudos bíblicos, da pregação, do ensino familiar, tudo isso que vai sendo comunicado e que vai construindo uma sociedade. Uma sociedade na qual você tem uma família, que tem regramentos éticos morais e que também obedece a leis que são estabelecidas numa sociedade, numa comunidade. Se você pretender quebrar todos os tabus, você vai tirar todas as regras. Aí não tem mais regras, vale qualquer coisa. Vale qualquer, aí vai prevalecer o quê? A lei do mais forte. Quem for mais forte domine, faz o que quiser. E esse tipo de situação é o que está presente dentro do convívio entre os animais irracionais. Entre os animais que só têm instinto. Então, um animal que só tem instinto, o outro animal acabou de ter uma linhada, se vier um animal mais forte, ele expulsa os pais e com os filhotes. Por quê? A lei da sobrevivência. Ele precisa sobreviver e não se importa o que vai acontecer em relação àqueles outros seres. Ele expulsa os pais e com os filhotes e acabou. Então, você tem esse tipo de situação que é uma situação o quê? Uma situação de uma natureza bruta. Uma natureza desregrada. Uma natureza que age somente pelos instintos. Quando você tem uma sociedade racional, ela tem leis. Para que essas leis? Para limitar as ações. Agora, se você transgride, o que está fazendo? Quebrando todas essas leis. Ultrapassando todas essas leis. Então, a Bíblia chama de transgressores. Então, você tem esses termos que são aplicados em relação a diversos tipos de manifestações de pecado. Pecado é uma transgressão. Transgressão é quebrar a lei. Não respeitar a lei. Então, você viu aqui. A martelogia, de modo geral, é o estudo da matéria. A iniquidade, que é o contrário da equidade. A equidade é o respeito, a justiça de Deus. Errar o alvo, que é você não se atentar ao padrão de Deus. Você não atingir o padrão de Deus. Errar o alvo. Injustiça, que é o contrário da justiça. O contrário da lei. E a impiedade, que é o contrário da piedade. E a piedade é a reverência e o respeito para com Deus. Então, o ímpio, ele é irreverente, ele é blasfêmo. Ele não respeita a Deus. Transgressão. O transgressor é aquele que quebra os limites. Ultrapassa os limites estabelecidos por Deus através da sua lei. Então, você tem esses termos que são fundamentais para o entendimento da ramafologia. Vamos entrar um pouco aqui no capítulo 3. A gente vai analisar um pouco desse capítulo. E a gente já encerra a aula. Vamos lá. Vamos entrar no capítulo 3. E aí, vou fazer depois gravações acerca da continuação. Vamos lá. Origem do pecado. Origem do pecado. Isso. 3 é a página 55. Um dos pontos mais importantes dessa disciplina é que iremos estudar nesse capítulo a saber. A origem do pecado. A essa altura é preciso levantar umas questões como. Quando se deu o primeiro pecado? Como ocorreu o primeiro pecado? Onde se cometeu o primeiro pecado? Como era a vida antes da existência do pecado? Quais as diferenças entre o pecado na dimensão angelical e na humana? A Bíblia tem respostas a todas essas questões que são centrais e essenciais a uma boa compreensão sobre o tema estudado. No entanto, é preciso cuidado e reverência na tentativa de obter resposta a cada uma delas, de forma que não nos desviemos daquilo que verdadeiramente as Escrituras nos dizem a respeito desses assuntos. Essa sessão terá como divisão o aprofundamento dessas questões, supracitadas, assim como a exposição das respostas bíblicas, respostas que a Bíblia nos dá a elas. Sabemos que a origem do pecado se deu primeiro na dimensão dos anjos e em seguida na dos homens, afetando toda a criação. Então, você tem a situação, na verdade, que eu comecei a descrever na introdução. Na introdução, eu já entrei por esse tema aqui, já entrei por essa abordagem, para que a gente comece a entender qual a dimensão do pecado e qual o lugar do pecado. Então, o pecado afeta a todos, todos que foram criados, de certa forma, estão afetados pelo pecado, mas o pecado não tem origem em Deus. O pecado tem origem nos próprios seres que deturpam a criação perfeita de Deus. Primeiro pecado. Sabemos que o primeiro pecado não se deu na dimensão da raça humana, mas, em parte, dados seres angelicais. O bom entendimento acerca do pecado depende de uma correta compreensão de como isso aconteceu. A respeito do primeiro pecado, praticado por Satanás e anjos que o seguiram em sua rebelião, encontra-se em Ezequiel 28, 15 a 16, e em 2 Pedro 2, 4 e Apocalipse 11, 18. Respectivamente, o texto apostólico é enfático e direto a respeito da queda dos anjos, enquanto que o texto de Ezequiel utiliza uma linguagem metafórica referindo-se ao rei de tiro. Tu que andavas sobre férias afogueadas e estavas no jardim do Éden. Então, ele usa esses termos referindo-se, no primeiro momento, ao rei de tiro. Mas, não somente ao rei de tiro. Por quê? Tiro era uma cidade. Uma cidade que pertencia aos felícios, que era um povo. O rei de tiro podia até ser alguém muito importante, muito rico, mas ele não esteve no Éden. Então, obviamente, essa profecia de Ezequiel não fala só acerca do rei de tiro. Você tem uma profecia de duplo alcance. Ele começa falando acerca do rei de tiro, mas o Espírito Santo de Deus, que está utilizando o profeta, utiliza-se desse gancho, utiliza-se dessa ocasião, para falar acerca do rei de tiro, uma profecia contra ele, mas falar também acerca de outro ser que teve o mesmo sentimento que este rei teve. Que, na verdade, este rei veio a ter esse sentimento, influenciado por este outro ser. Está falando sobre o rei de tiro, mas está falando também acerca de Satanás. Esse, sim, esteve no jardim do Éden, está certo? Andou-se por essas chamadas pedras, por viadas, está? E atentou contra Deus. Se envaideceu. Se ensobervesceu contra Deus. Ele é abordado aqui. Na segunda de Pedro fala muito claramente acerca da queda e também Apocalipse 11, 18, conforme eu havia descrito para vocês. E aí ele continua no próximo parágrafo. Por exemplo, em Isaías 14, 14, está registrada a seguinte declaração de Satanás. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens. Serei como altíssimo. Diante disso, há quem questiona se tais palavras são mesmo do diabo, no momento de sua rebelião. Entretanto, em Lucas 10, 18, temos a declaração que Jesus faz. Satanás, traz um aspecto histórico à passagem de Isaías, além de deixar claro a quem se refere, conforme lemos. Vi Satanás, carrega o céu, como um raio. Então, veja que eu já havia também mencionado essas duas situações aqui. E, de fato, elas estão ligadas. Tanto a profecia de Ezequiel, quanto a profecia de Isaías, elas são profecias de duplo alcance. Elas falam um pouco acerca daquele rei que está sendo abordado ali, no contexto, mas elas expandem falando algo que não diz respeito àqueles personagens. Que não fala acerca deles somente, mas que fala acerca de um ser que está influenciando aqueles personagens. É como quando Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que eu sou. Um dizem, Jeremias, outro não sei quem, outro não sei quem mais. Está aí vós, Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus Altíssimo. Aí Jesus fala, bem-aventurado, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o próprio Deus, o Espírito de Deus. Ok. E aí, em seguida, Jesus diz, olha, vamos para Jerusalém, porque o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos estrangeiros para ser morto em favor de muitos. Tá. Quando Jesus diz isso, Pedro, que acabou de dar aquela declaração, que foi inspirada pelo Espírito de Deus, Pedro chama Jesus de canto e diz, Senhor, tenha dó de ti, que não te aconteça tal. Pedro dizendo para Jesus, dando a orientação para ele, que isso não te aconteça. Ou seja, essa questão de ser colocado em ser morto, de ser crucificado, que isso não te aconteça. Jesus olha na cara de Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás, que não conhece os planos de Deus. Veja, Jesus estava falando com Pedro ou com Satanás? Está falando com Satanás. Mas, olhando para Pedro, por quê? Porque Pedro deu lugar ao diabo. Veja, Pedro não estava possesso de diabo, de Satanás, mas ele deu lugar ao diabo. Como é que é esse negócio? O diabo constantemente nos seca, nos ronda, e tenta nos instigar a certas coisas, nos incentivar a certas atitudes, certas ações. A gente, na maior parte do tempo, rejeita. Não, espiritualmente, a gente combate isso. A gente cana, a gente com misericórdia, a gente afasta esse pensamento, a gente controla nossa boca, controla nossas ações. Só que, em algum momento, a gente vacila e deixa alguma coisa passar. E acaba falando o que não devia falar, fazendo o que não devia fazer, agindo de uma forma contrária ao Pai de Deus. E aí, deu lugar ao diabo. O diabo instigou e a gente comprou a ideia e foi lá e fez. Assim foi Pedro. Quando Jesus falou que ia subir para ser morto, que acabou de muitos, o diabo soprou no coração de Pedro. Opa, teu Senhor vai subir para Jesus e vai ser morto. Você vai deixar? Não, 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 não pode acontecer, não pode acontecer. Aí, Pedro chama Jesus e diz isso para Jesus. Só que Jesus sabia quem estava por trás. Jesus sabia que não foi da cabeça de Pedro só. Pedro tinha aquele medo, sim, e Satanás encontrou lugar nesse medo para agir. E aí, Jesus, quando falou com Pedro, ele dirigiu-se direto a Satanás, que foi quem instigou Pedro àquela fala. Assim também acontece com essa profecia. O Espírito Santo de Deus está usando Ezequiel para falar com o rei de Tiro. Uma profecia contra ele. Mas o Espírito Santo de Deus sabe quem está por trás do rei de Tiro. Também o Espírito Santo de Deus utiliza Isaías para falar acerca daquele rei. Mas o Espírito Santo de Deus sabe quem está por trás daquele rei. Lá em Isaías 14,14. Por isso que a profecia é de Duplo Alcance. Ela fala acerca daquele personagem histórico, mas por trás dele alcança um outro personagem que está o manipulando. Assim, tanto a profecia de Ezequiel quanto a de Isaías falam acerca de Satanás e falam acerca da sua queda como Jesus coloca muito bem no texto de Lucas 10,18. Via Satanás caiu do céu como raio. Então, com essas definições, a gente tem a origem do pecado dentro do mundo angelical. A origem do pecado dentro do mundo angelical deu-se devido a essa rebelião. E essa rebelião ocasionou a queda. E a queda ocasionou a situação na qual aqueles anjos que foram criados como anjos por Deus puros tornaram-se demônios. satanás que foi criado como querubim ungido tornou-se diabo tornou-se satanás o acusador aquele que lança em rosto e aqueles anjos tornaram-se demônios. De tal forma que há demônios anteriormente anjos que estão presos no abismo está certo? Conforme é dito por Pedro e há outros que estão atuando interagindo e haverão outros que serão soltos durante a grande tribulação conforme a gente vê em Apocalipse esses seres não foram criados como demônios eles foram criados como anjos e eles se deixaram levar pela sedução daquele que viria a ser satanás se engajaram com ele nessa tentativa de suplantar a Deus e Deus os puniu rigorosamente os expulsando do ambiente celestial. Então você tem hoje as hierarquias angelicais que estão no ambiente celestial fiéis a Deus e você tem no espaço sideral interagindo com a terra interagindo com os seres humanos seres caídos seres que se tornaram demônios seres que se tornaram opositores de Deus aí você tem a entrada do pecado no mundo angelical e esses seres que caíram vão seduzir o homem e a mulher para permitir a entrada do pecado através do Éden na criação na criação você tem agora a entrada do pecado deturpando o homem e a mulher e o homem e a mulher são a coroa da criação quando eles são deturpados a criação como um todo também é deturpada por isso que Paulo diz que a criação geme aguardando a restauração aguardando a regeneração então existe uma restauração para a humanidade em Cristo e haverá uma restauração para a criação de modo geral no milênio tá e depois no novo céu e nova terra você terá então uma restauração plena de toda a criação no novo céu e nova terra caminhando para o final vamos falar um pouco mais aqui a entrada do pecado na raça humana já esclareci bastante né falei bastante acerca disso a entrada do pecado na raça humana é página 61 para a gente concluir página 61 vamos lá as consequências imediatas foram numerosas extensivas e irônicas observe cuidadosamente Gênesis 1 26 tá e também 3 24 o ser humano consciente ou inconscientemente depende de relacionar-se com Deus seu criador caso queira ter sentido na vida por essa razão a principal e maior consequência imediata do pecado de Adão e Eva foi o rompimento do relacionamento que tinham com Deus por isso que ficou é num primeiro momento ficou um pouco estranho porque Deus disse se comete morrerás Satanás disse não morrerás antes sereis como Deus Eva come não só come dá pra Adão Adão come também eles comem o que acontece com eles? eles não morrem fisicamente eles não morrem fisicamente eles continuam vivos fisicamente só que eles não são mais as pessoas eles agora estão contaminados e essa contaminação é morte a morte espiritual primeiro posterior a morte espiritual virá a morte física porque depois que Deus dá a sentença o Senhor mesmo diz agora eles são como um de nós sabedores do bem e do mal e para que não lancem mão da árvore da vida e vivam perpetuamente o que eles vão fazer? foram lançados para fora do jardim e Deus colocou querubins com espadas palmejantes em volta do jardim o que me leva a entender que aquele espaço que foi plantado por Deus veja Deus plantou um jardim na banda oriental do Éden então veja aquele jardim estava no Éden o Éden era uma grande região e naquela grande região chamada Éden tinha um jardim e o jardim foi onde Adão e Eva viviam onde eles tinham tudo todas as plantas frutíferas árvores frutíferas perfeitas da terra dava no Éden e o Éden era o jardim de Deus então ali eles estavam vivendo a maior perfeição possível de toda a criação e quando eles pecaram eles foram lançados para fora do jardim do Éden eles foram lançados como Deus disse para Adão você vai agora trabalhar na terra de onde foi tirado então agora tiveram que peregrinar por aquela região em volta mas o jardim foi fechado o jardim foi bloqueado e ao meu ver o jardim foi colocado numa condição espiritual não adianta você ir atrás de entrar no jardim fisicamente fazendo turismo lá naquela região porque ele está fechado com seres espirituais querubins então ele será reaberto quando nós tivermos novamente acesso a água da vida novos cérebros nova terra quando a gente comer da água da vida aí você terá novo acesso àquele ambiente aquele ambiente que foi reservado tá certo mas aqui você tem essa situação na qual o que foi morte naquele momento morte espiritual eles não tinham mais o mesmo relacionamento com Deus o relacionamento agora era defeituoso problemático era distante porque eles agora eram seres pecaminosos tá então é nesse sentido e aí quando perderam acesso à obra da vida posteriormente provaram da morte física pense você com com terrível com terrível com agoniante foi a primeira morte quando um dos dois morreu primeiro Adão não é dito um dos dois veio a falecer pense que cena aterrorizadora veio a primeira pessoa morta né a situação a sensação da primeira pessoa que agonizou até morrer o homem não foi feito pra morrer por isso que todas as pessoas pensam em viver pra sempre porque elas não foram feitas pra morrer elas foram feitas pra viver só que a morte é uma consequência do pecado veja só Adão e Eva vamos lá imediato do pecado Adão e Eva foi o rompimento do relacionamento que tinham com Deus que era marcado pelo amor pela confiança e segurança que foi substituído pelo isolamento autodefesa culpa e banimento em resultado disso o próprio relacionamento entre Adão e Eva também foi prejudicado pois a intimidade e a inocência cedendo lugar a acusação o desejo rebelde independência e autonomia resultaram em aumento das dores de parto labuta e morte seus olhos realmente foram abertos e eles conheceram o bem e o mal mediante um atalho mas era pesado esse conhecimento sem o equilíbrio de outros atributos divinos como o amor a sabedoria o conhecimento a criação confiada aos cuidados de Adão foi amaldiçoada gemendo pela libertação dos resultados da infidelidade dele Romanos 8 20 e 22 Satanás se ofereceu a Eva às alturas da divindade Satanás que ofereceu a Eva às alturas da divindade e prometer ao homem e à mulher que estes não morreriam foi mais amaldiçoado que todas as criaturas e condenado à destruição eterna pela descendência de Eva Mateus 25 e 41 o descendente de Eva Cristo que viria posteriormente através de uma dessas filhas de Eva chamada Maria finalmente o primeiro casal humano trouxe a morte a todos os seus filhos bem como a todas as suas terríveis consequências das quais todos os homens têm sofrido e seus danos sofrido os seus danos com essa reflexão podemos concluir este capítulo final este capítulo afinal já estamos prontos para avançarmos em nossa reflexão a qual passaremos a estudar sobre o pecado original ok então depois passaremos a estudar acerca do pecado original vou estar fazendo gravação em relação a isso aqui tá e semana que vem em nome de Jesus se Deus permitir a gente faz a nossa prova semana que vem a gente faz a nossa prova de antropologia e ramartologia ok muito obrigado Deus que me abençoe a vida de vocês vamos fazer a oração e encerrar nossa aula em nome de Jesus tchau 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 tchau